Ah, a placa dizia que o custo de gasolina ficava por aqui. Segundo esse mapa, estamos no Porto Pavoroso, a cidade mais assombrada da costa leste. Assombrada? Só se contar o meu pavor de tédio. Isso aí foi grito de tédio? Eu nem sabia que isso existia. Pronto, é ali. Vem, Cabeção Valente. Engraçadinha, eu não estava com medo, tá? É o que eu digo, aonde quiser chegar, seu nariz pode levar. Vocês não deviam estar aqui. Vota aí, Vota! Ainda sem medo? Vocês têm que ir. E ir? Nós queremos gasolina. É, cal com C. Esse C é de quê? É de cal. Ah, prazer te conhecer, cal com C. Queremos gasolina em um lugar pra dormir. Nada nessa cidade serve para os vivos e nem para os mortos. Mano, tu é bizarro. Aquele parece um bom hotel. Se assombrado por terrores de outro mundo é sua definição de bom. Ninguém ficou mais de uma noite para saborear o café da manhã grátis por causa da antiga maldade que assombra... Café da manhã grátis? Ah, não devia ter dito isso. Será que tem máquina de waffle? Cal, você sabe se... Cadê o Cal? Tá bom. Agora eu tô assustado. Enche o tanque e vamos. Não, nem precisa de gasolina. Eu encerro. Tá pensando o que eu tô pensando? Café da manhã grátis. Não acreditou naquela história do Cal, acreditou? É propaganda. O Cal com C deve ser dono do hotel. Ele atrai pessoas com a história de fantasma. E te convence com a história do café da manhã grátis. Seguinte, escuta a minha ideia. O Cal tá certo. Ele parecia um cara honesto. Tá bom, aquele olho torto é meio esquisito e desaparece tão bem. Então eu vou voltar pra minha lota velha. Abri, 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 abri. É aquilo que eu te falei. Isso é tudo uma grande propaganda. Posso ajudar os senhores? Ah! Cal com C. Eu sou o irmão gêmeo dele. Cal com C. Viu? Propaganda. Aí, três dos quartos mais sinistros, moço. Um quarto custa 50 dólares por noite. Pagamento adiantado. Café da manhã incluso? É. Se vocês aguentarem até amanhã... Pode dormir lá na lata velha. Sozinho. Entra logo, baixinho. Os monstros debaixo da cama te aguardam. Quem fala isso? Anda logo, Ben. Seus passinhos de bebê estão atrasando a gente. Eu vou mostrar pra você quem é o bebê. É, parece que um dos seus hóspedes é meio agitado. São os únicos hóspedes hoje. Essa não é uma das suas camas, é? É engraçado, mas não. É um baú encantado. Ele tem o poder de prender fantasmas. Se prender um aí dentro, ganha TV a cabo no quarto. Os quatro estão olhando pra mim. A Casa das Caveiras do Adrenalândia tem isso desde os anos 50. Monstros! Olofotes com papel picado. Coisas de criança. Vem logo. Gente!